O que se passa aqui? Vamos ao jogo final. Este jogo que se chama O que se passa aqui? Diz lá agora, tu. O que é que se passa aqui? Diz tu. O que é que se passa aqui? Muito bem. O que é que se passa aqui? O que é que se vai passar aqui? Tu vais, tu aqui nesta caixa tens várias ações e vais ter de desenhar, escolher uma delas e desenhar, ok? Ok, sou péssima. E nós, enquanto tu estás a desenhar, tens aqui as tuas cantinhas, tens aqui uma cartolina Sim, já estou aqui toda quitada. E quando tu estás a desenhar, vai estar ali o timer a contar e nós vamos-te fazendo perguntas. Tu tens apenas 3 minutos E vou dando umas pistas. Só no fim. Tu vais estar a responder. Só vais estar a responder e depois nós, no fim, vamos a desenhar. Eu juro, Maria, este jogo sou péssima. Não acredito. Desenhar não sou boa. Nunca devia ser péssima. Queres escolher uma ação? Sim, agora lá. Vamos escolher uma ação. Não podes dizer qual é a ação. Esconda a ação. Já leste a ação? Mas posso ir vendo? Posso. Pode, mas não me deixes à nossa vista se nós vemos. Não me deixes à nossa mercê. Ok, ok. Então vá, vai começar. Qual é a cor que vais escolher, Constanze? Preto, é importante. É em preto. Não, podes ir mudar das cores. Não, não, mas é importante qual que eu quero. Escolher a primeira cor. Ai, sou boa e massa. Isto não vai correr nada bem. Ação. Já está a contar. Podes começar, Luís. Constanze, preferes Portugal ou Espanha? Ah, muito difícil. Acho que para viver Portugal, mas a energia é de Espanha. Qual é a maior paixão? Dentista ou TikToker? Ai, isso não dá, isso não dá. É assim, são as duas, por isso é que faço as duas. Não consigo mesmo escolher. Não consigo, não consigo. Uma viagem que nunca fizeste? Uh, ia dizer Estados Unidos, mas não, já fui. Bali, Maldivas. E queres ir? Sim. Ok. Qual a tua música preferida para fazeres no TikTok neste momento? A minha, uma no milhão. Vai. Eu agora a tentar também. E qual é que é a tua música preferida para tratares de uma Kari? Acho que são aquelas mais calmas, na verdade. Eu que sou muito energética... Não, não tenho exemplo, mas assim umas baladas tranquilas. Ok. Um milhão de seguidores do TikTok ou o prémio do Euro ao Milhões reengana do TikTok português? Ou o prémio do Euro ao Milhões? Enganei-me. Pera, vou fazer outra coisa. Boa, assim tenho tempo. Um milhão de seguidores do TikTok ou o prémio do Euro ao Milhões? Desculpa? Preferias ter o que tens? Um milhão de seguidores do TikTok? Ou abdicares desse milhão e recebes o Euro ao Milhões? Não, ter um milhão. Eu preferi receber o Euro ao Milhões. Eu também. Imagina, a mim deu-me muito mais do que dinheiro. Mas o dinheiro é o mais importante. Deu-me pessoas, deu-me experiências, deu-me viagens. Cortanças, temos com um minuto e meio. Temos de continuar. Rainha do TikTok português ou rainha de Espanha? Como assim? Preferias ser rainha do TikTok português? Rainha do TikTok português, rainha de Espanha. Ok, podia ser. Ok, excelente. Qual a característica que mais amas nos teus fãs? Agora temos de ser mais rápido, só temos no mínimo. Leais. Leais, legalado. Pá, fantástico. Se te dessem meios, eras capaz de pôr o país todo a dançar? Se me dessem mais o quê? Meios. Se te dessem meios, meios, eras capaz de pôr o país todo a dançar? Sim. Ou meios também? Meios? Pode ser meios? Sim, pode ser. Qual é que é o teu tiktoker favorito? Olha, eu já acabei. Mas vim de responder. O meu tiktok favorito? Tiktoker. O meu namorado, Vaseli. Ok. O que farias se o tiktok fosse proibido em Portugal? O que faria? Sim. Faria o mesmo, mas noutra aplicação. Ok. Um pedaço de comida a qual não resistes? Massa. Qual é a tua característica mais irritante? Sou muito perfeccionista, tenho que ser tudo à minha maneira. Quem escolhias para ser imortal, o pai ou a mãe? Ai, credo. Que horror. Nhum. Não, tipo todos. Constança, tens de escolher um. Constança, tens de escolher um. Tens de escolher um. Ou o teu pai ou a tua mãe. Tu não escolhes nada. Escolhes. Desculpa lá, escolhi tudo. Menos agora. Ok, tem de ser agora. Agora, temos 10 segundos, Constança. Não consigo. É a última, Constança. O sonho que ainda está por concretizar? Ah, medicina alimentaria. Ok. Maria? E porquê levadas por uma ilha deserta? Luís punhar ou Maria? Maria. Ai, nem evitou. Claro. Girl power, já. Eu também vou falar, Constança. Girl power. Claro. Agora fiquei meio atordoado. Não, mas tens de compreender que... Claro. Nós temos uma ligação. São muitos anos, Luís. São muitos anos. É verdade, Constança. Eu respeito a tua decisão. Não, mas olha, faço-te um favor. Nós vamos para a ilha deserta, tu ficas aqui tranquilo. Só assim. Vês? Até ficas mais em paz. Temos de tentar desenhar quantas amores. Podes mostrar para a câmera, por favor. Isto está muito mau. Então este aqui... Tu até desenhas, vai. Não, não, não. Isto parece uma criança de 5 anos a desenhar, mas não interessa. Vai. Ok. Já sei. Maria. Não, diz tu. Não, vai tu, vai tu primeiro. Hum... Hum... Rato roubou a pizza ao gato. Reparem nas cores. Como assim uma pizza amarela. É um queijo. Ok, um queijo. Que é... O gato está a dormir e o rato está a roubar o queijo que estava no gato. Ou então... Não, já sei. O gato quer comer o rato e está a fingir que está a dormir. Não, já sei. Não. O rato foi apanhado na ratoeira através do queijo. Não. Vá, concentre-se assim, neste sentido, daqui para ali. Ok. O rato come o queijo. Do gato. Não. Enquanto o gato dorme. Sim, parecido. É o quê? Ok, é. Vou ler isto como deve de ser. Desenha um rato a comer um queijo suíço ao lado de um gato a dormir. Queijo suíço, pá. Está. Não, o queijo tem de ser o queijo de queijo suíço. Mas tu devias ter dado mais pistas do queijo suíço. Não, pá, o queijo de suíço é... Ah, mas como? Escrevias um... Eu pensei nisso. A suíço está incrível porque está tipo queijo em mental. Exatamente. Tu devias um canivete suíço. Tu devias um canivete suído. Mas eu não tinha tempo. E com as vossas perguntas. Tens razão. Está bom, pá. A base está lá. Olha, toda a gente a ouvir a música da Constance, a ver o TikTok da Constance, a seguir para a Constance a chegar aos 2 milhões até o próximo ano. Exatamente. E estarmos aqui outra vez. E podem ouvir a música em todas as plataformas. E fazer a coreografia. Também no YouTube, temos o videoclipe e temos uma coreografia, sim senhora, no TikTok. Está toda a gente a fazer e eu estou a ver tudo. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Adorei. Beijinhos. Um beijo. Um beijo. Um beijo de volta amanhã e depois sexta e depois sexta. E depois sexta. Mas o podcast irija, não é sempre ao sábado ou início da vossa tarde. Vossa tarde. Pelo menos sabias quando é que era. Desculpa. Um beijo. Obrigada. Muito amor. Um beijo.